Apenas Aí eu vou, hein Versus a procura da batida perfeita Eu sei que palme nasce torto sem direita Eu exemplo vivo, continuo na luta Graças ao Stefan, Lúdes e Lucas Eu tô ligado na parada e sem trocô de laje Sapato é sapato de humilde, amalancagem Nem mano é galinha e nem Zé pequeno Eu sou aquele que cê sabe o nome, vai vendo Marcelo D2, pané ou cabelo black Não sei se o pé que me fuma ou sou eu, é que fuma o pé MD2 é a cifra que vem no tag Não sei se siga o rap, o rap é quem me serve Fruto do andar, aqueado na lapa O seu Jorge, a candeia, a demosa, a bambada De cara, o meu respeito a todos os rimadores Partideiros, repetistas e clássicos e versadores Porque quem versa, versa Não fica de conversa E se tem pressa, rima é melhor porque se estressa E a minha é dessa Saca só, saca só Falei que eu vim com o pesadelo do pop Eu sei que o samba representa o hip-hop Falei que eu vim com o pesadelo do pop Eu sei que o samba representa o hip-hop O combate inteiro só chora versando Vai dar água para o frio, não fica se lamentando Procura da batida eu continuo rimando Burn, baby, burn, eu continuo queimando Saca só a todo mundo que eu não vou repetir Intelecto da roupa, preocupa se divertir Aproveito cada instante, fogo aqui eu respiro Saca a cidade, sem precisar resolver no tiro Aproveito cada instante, fogo aqui eu venho com o pesadelo do pop Eu sei que o samba representa o hip-hop Falei que eu vim com o pesadelo do pop Eu sei que o samba representa o hip-hop Eu sei que o samba representa o hip-hop Falei que eu vim com o pesadelo do pop Falei que eu vim com o pesadelo do pop Eu sei que o samba representa o hip-hop Só de bobeira, de rolé na quebrada Aqui o papo é reto, sem caô nem parada errada Tem que ser bamba, tem que ter proceder Tomar as decisões corretas pra se proteger Currículo manchado para quem mora no gueto Não tem boa aparência pelo fato de ser preto Confesso, às vezes não adianta ser honesto Ninguém vai me olhar de cima a baixo e me dizer que eu não peço A vida, a morte, o azar ou a sorte Ou cuida das feridas ou não deixe que se corte Tem que ser hot e vai nesse encontro pelo corte Andando de cabeça e vida Eu sou da zona norte Eu sou da zona norte Andando sempre firme e forte Eu sou da zona norte Diversão, palavra pouco usada por aqui Aqui a gente tem que se virar para se divertir Soltar uma pipa, jogar uma sinuca Hoje é dia de baile, a mulherada tá maluca É verão, mais um dia de sol Vou eu pronto na praia, vou jogar um futebol Sem neurose Aqui o barato é louco, tipo psicose De vez em quando, um cai Porque vacilar não pode Represento, eu não viola a regra O último que violou o supermer voou da pedra Uso malícia e caneta pra me defender Não posso derrapar, desandar É assim que tem que ser Ainda que eu ande no vale da sombra da morte Sou da zona norte, meu irmão Da zona norte Andando sempre firme e forte Eu sou da zona norte Eu sou da zona norte E aí O que é isso? O que é isso?